O que você quer? Alô, Codigologia. Tem dois códigos que eu gostaria que o senhor aprofundasse. É o segundo e o terceiro. A liberdade para se assumir teatricamente o CPC. Como que é uma neosolução para isso? A liberdade para assumir o código teatricamente. Às vezes a pessoa quer fazer uma coisa, mas ela não tem liberdade. Tem a família, ou tem o duplista, ou a duplista. Tem um processo profissional. Às vezes tem um problema que embaraça, que ela não tem um pé de meia. Outra hora, ela quer ainda ter um plano para atingir determinado objetivo, ainda não consegue. Então isso tudo ela tem que ver. é essa liberdade para assumir teatricamente o código pessoal de Cosmoet. Muito obrigado. Obrigada.